Pelas boas que ele andava, o coitado chora, transformou-se a pé do vagabundo, Para ele a vida não vale nada, para ele a mulher amada, é o seu mundo. Pelas boas que ele andava, o coitado chora, transformou-se a pé do vagabundo, Para ele a vida não valia nada, para ele a mulher amada, é o seu mundo. Pelas boas que ele andava, o coitado chora, transformou-se a pé do vagabundo, Pelas boas que ele andava, o coitado chora, transformou-se a pé do vagabundo, Pelas boas que ele andava, transformou-se a pé do vagabundo, Para ele a vida não valia nada, para ele a mulher amada, é o seu mundo. Pelas boas que ele andava, o coitado chora, transformou-se a pé do vagabundo, Pelas boas que ele andava, o coitado chora, transformou-se a pé do vagabundo, Pelas boas que ele andava, o coitado chora, transformou-se a pé do vagabundo, Pelas boas que ele andava, o coitado chora, transformou-se a pé do vagabundo, Pelas boas que ele andava, o coitado chora, transformou-se a pé do vagabundo, Pelas boas que ele andava, o coitado chora, transformou-se a pé do vagabundo, Onde do... Olha... Que nome vocês? Essa rua atreendada Que no cuidado chorada Transformou-se até um vagabundo Para ele ainda não vai me dar Para ele a mulher amada Que era o seu mundo Que era o seu mundo Eu amo você Eu amo você Eu amo você